Bem, no sábado, última rodada do segundo turno, Flamengo e Botafogo no Maracanã. Valdeir recebeu livre em posição legal e foi derrubado por Zé Carlos. Pênalti claro. Paulo Roberto cobrou e fez Botafogo 1x0. O próprio Paulo Roberto bateu falta da direita. Carlos Alberto subiu mais do que a defesa rubro-negra e mandou a bola no fundo da rede. Final, Botafogo 2x0. Com esse resultado, o Botafogo defendia do Bangu para chegar às finais. E se deu bem.